E aí, o que você vai fazer depois da festa? Eu vou fazer uma cirurgia. Mas o seu corpinho tá com tudo no lugar, minha filha. Eu vou realizar a cirurgia. Sou médica. Doutora, você pode me examinar quando quiser. É só falar. Sou um cardiologista. Você precisa de um pediatra. E a gata de março, não deu pra te reconhecer vestido assim. Aí, não me diz, não me diz, não me diz. Gosta de carros velozes, coquetel de camarão e roupas indianas. Olha, impressionante. E você lembra do que eu não gosto? Se eu lembro, costas peludas, fumantes e caras pegajosos que não sabem a hora de calar a boca, não é isso? Na mosca. O que falta pra um cara como eu ter uma garota como você? Grana e mais cinco anos. Muito obrigado, hein? Me fala de você aí, gatinha. Eu tenho um namorado que joga no Leandro. O seu namorado deve ser da defesa do Rams, é? Não, do Raiders. Esse lugar é o máximo. Eu já consegui dois números. E se eu for esperto, ela vai me dar mais cinco. Doctor, eu é que não vou ficar aqui pra descobrir. Eu tive que vir até aqui pra saber o quanto a Jackie é importante. A dança da coelhinha! Pra mim, ouviu? Ai, o que foi que deu nessa? É a dança da coelhinha. Vem cá. Cadê a sua irmã? Ela foi pra Malibu junto com as outras garotas do tempo, pra sessão de fotos, pai. Me espere no carro, Calton. Eu já estava indo falar sobre a Healer com o Sr. Hefner. Me espere no carro, Calton. E eu fico muito agradecido por conversar comigo, Sr. Hefner. É sempre um prazer conversar com um assinante de tantos anos. É a coisa, Calton. É que... Eu vou direto ao assunto. É a respeito de minha filha posar para a sua revista. Sabe... Como se sentiria se sua filha estivesse envolvida neste meio? Olha, a minha filha está envolvida neste meio. Ela dirige o Império Playboy. Certo. Eu vou colocar de outra forma. Olha, imagine que alguém de quem você gosta muito... Como sua esposa. E se ela quisesse posar nua? Bem, a minha mulher foi a Playmate do ano e... Eu me orgulho. Você não compreende que existem alguns pais... Que não suportam a ideia de suas filhas serem vistas por milhões de pessoas? Eu sei onde você quer chegar. No decorrer dos anos, tive que lidar com muitos pais. Você parece um bom homem. Ficamos assim. Eu lhe prometo que as fotos serão de bom gosto. De bom gosto? Ah, sim, já sei. Eu sei do que está falando. Bem, muito obrigado. Entrei. Já chegou, tio Phil. Eu não quero ver. Chegou pelo correio hoje, com uma carta assinada pelo Sr. Hefner. Ele quer que você veja as fotos. E eu também. Você pode esquecer a ideia, porque eu... Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. E... Veja só. Está tudo coberto. Aleluia! Aleluia! Não apareceu nada. É, mas essa outra garota mostrou mais do que devia. Aleluia! Aleluia! Aleluia!